Música Então gente, como estamos aqui no Barra Shop Como eu tenho alguns em casa de roqueira A gente vai pegar alguns aqui na rocha Com mais de pé, sabe? Com mais bijuteria, com mais blusa, com mais calça Algo mais aceito, sabe? Porém, a jogadora não vai ser muito mais nada Né? Vai ser eu só Só a Lulu, gente Então vamos lá escolher os looks dela Mas deixar muito like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E é isso, é sobre o que ela era Vamos lá Compor o look da... é compor? Compor o look da Lulu de roqueira Vai ficar toda black ela Uma coisa bem... A maquiagem toda preta O cabelo Com o cabelo tem que ser um pouco cheio, né? Porque o cabelo de roqueira é bem cheio Tem que fazer um pouco o que eu vou fazer, sabe? Cheio Vamos lá Vamos lá É sobre, gente, vamos Vamos lá Tchau. Tchau, Tchau. Léo, quero mexer. Aqui, os olhos estão aqui pra você? Aqui? Aqui? Calma, amor. É que tem sorte. Calma. É que tem sorte. Tchau, tchau. 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 Tudo sob controle. Abaixa. Abaixa, Luísa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o tamanho do meu braço, mas vamos ver. Ah, gente, bem fininho. Vamos pegar uma vacina aqui de leve. Tá, vai. Tá cheio de beijo aqui, né? Beijei. Eu tô com medo! É, não vai dar muito certo isso. Eu tô pressentindo que não vai dar certo. Meu Deus! Eu tô pegando aqui. Tá tudo pegando aqui. Olha, tá soltando. Tá tudo pegando aqui. Ai, ficou ruim. Não ficou tão ruim. Pior. Só esse olho aqui que ficou bem. Não ficou. Eu achei que ia ficar. Olha aí. Olha aí. Tem uma tatuagem de verdade e arde. É verdade. Não esfregue e vai ficar esfregando. Que lindo. Tá, gente. Deu certo. Deu certo. Eu achei super lindo. Ai, gente. Vai ficar mais no braço do olho. Vamos lá. Vamos lá mostrar. Vamos lá mostrar. Olha a tatuagem de milhões. Olha. Galera, agora eu vou fazer a make na lua. As maquiagens estão aqui em cima. Vou dar uma maquiagem como? Preta. O quê? Ela não tem como escolher. Eu sou preta. E eu vou fazer uma cruz aqui do lado do olhinho dela. Ai, eu vou. Uma tatuagem. É, cruz. Eu tenho essa maquiagem linda. Tá, vai. Vamos passar mais uma base, sabe? Bem linda. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fazer a make. Ai, tem lá. Acho que eu tô horrorosa. Não sei se não é mais. Calma. Tudo sob controle. Vai ficar com a boca de base, hein? Tô andando, andando, andando. Mamãe. Ai, gente. Eu tô sentindo que isso não vai dar muito certo. Ah, segue. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Aqui, aqui. Aqui também. Aqui eu passo mais no meu cabelo do que... Deixa eu ver. Tá. Ah, essa é a minha garrena. Ninguém corte o meu cabelo que eu lavei ele ontem, que eu lavei ele semana passada. Agora vamos pro corretivo. Mas a gente fala que eu vou passar corretivo? Ah, não. Ó. Eu gosto de passar aqui. Defina, não é assim que eu faço. Aqui. Deixa eu ver como é que ela tá com sensação. Eu faço aqui. Ai, cara. Quer sentar pra fazer? Quer, Luísa? Corretivo, gente. Eu já ia falar o corretivo de milhões, mas... Olha pra cima. É, não vai dar muito certo. Olha pra cima, não. Pronto. Eita. Luísa. O pó. Esse aqui é o pó translúcido para o corretivo. Muito obrigada. Olha pra cima. hur年. Descétais instantâneo. Eita, urgent. Eita,班? Acho que vai acontecer para o corpo. Ah,ствен. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto